Fala aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, começando mais um vídeo por aqui, né amor? É isso aí, mais um vídeo pra vocês. Exatamente, e hoje a gente vai falar sobre como otimizar espaço aí pra você que tem uma cozinha pequena. Isso a gente tá falando da nossa cozinha, o que nós fizemos, né, pra melhorar o espaço dela, né amor? Isso, daí ser o vídeo de dicas pra vocês, né, pra você que também tem uma cozinha pequena, poder utilizar essas dicas pra colocar em seu ambiente. De repente, pode ajudar eles também. Sim, com certeza. Então isso, então bora lá pra vocês, para a nossa super cozinha. Começando acho que pela medida, amor? É, vamos mostrar a primeira medida, a gente vai medir aqui junto com vocês, né? Bora, tá. Então não tem nenhum erro. Então a medida de comprimento dela é 2,68. De comprimento, a medida aqui. Nossa. 2,68. Por 2,25. 2,68 por 2,25. Então, pessoal, uma cozinha bem pequena. É uma cozinha retangular, né? Exato. Lembrando que nessa medida já tá a cozinha e a lavanderia, né? Exato. Então tá tudo integrado. Mesmo ambiente. Isso. Então a gente vai começar pelo primeiro item. Isso. Que é um item que a gente conseguiu colocar aqui, que a gente acha bem prático, né? Exato. Que seria a torneira gourmet com filtro. Isso, pessoal. Então, essa torneira gourmet, ela é monocomando, né? Mas a gente não utiliza a função quente dela. No lugar da função quente, a gente vai utilizar o filtro. Exato. O espaço que a gente tem aqui embaixo, pessoal. Aí a gente até fez um nicho ali no próprio, na própria prateleira pra colocar ele, né? Não sei se dá. A gente embutiu ele, pessoal, pra ficar, tá vendo? Ficar bem certinho e não atrapalhar em nada, né? Com isso a gente tem a água filtrada com a mesma eficiência que a gente teria no filtro elétrico aí, que seja. Sim, daí então aqui pra trás a gente usa a torneira água comum. Exato. E pra frente a água filtrada. Tem um vídeo aí no canal, pessoal, explicando certinho como que nós fizemos aí pra fazer a instalação. É bem simples e o custo bem baixo desse filtro aí. É isso aí. Então, é algo que a gente optou pra tentar otimizar também o espaço. O segundo item seria o dispenser de detergente. Continuando na pia. Como a nossa pia aqui, onde a gente usa a pia mesmo, tem 1,20 de comprimento, então ela não é um tamanho muito grande, né? Então a gente teria que, pra tentar tirar, né, por exemplo, colocar um detergente aqui, um frasso, vai acabar ocupando também mais espaço. E meio que visualmente não fica tão bonito. Então, o dispenser de detergente também é algo que deixa bem prático. Aí, pessoal, o que ela tá falando seria aqueles potes, assim, né, que a gente queria deixar o mais limpo possível. Aqui só tem o escorredor de pratos, ó, pra vocês terem uma ideia. Então a gente queria só isso mesmo, deixar só o escorredor sem mais nada. Então a solução foi esse dispenser. E também a gente acabou colocando junto aí esse suportinho pra fixar a esponja. Então ficou bem prático o detergente, a gente tira por trás dele aqui também. É, a gente vai fechando ele. Por aqui, pessoal, tá meio escuro, mas ele fica bem atrás aqui da cuba. É fácil o acesso e prático pra gente utilizar. É. Então esse seria o segundo item. O terceiro item seria, no caso, pra gente que tem a máquina de lavar roupas com abertura na frente, né? Exato. Então o que a gente achou que ficou prático? Essa bancada acima dela. Então a gente conseguiu aproveitar esse espaço, a gente aproveita pra colocar, às vezes tá utilizando aqui, consegue usar aqui também, né, como uma área seca. Então é uma bancada que a gente usa bastante. Exato. Então no nosso caso que a máquina é de abrir na frente. É uma nave seca. Isso. Então a bancada ficou bem prática. Mas a gente sabe que esse item não é aplicável aí pra muita gente devido ao modelo da máquina, né? Isso. Porém, é uma coisa que pra gente aqui ficou prática. Porque vocês imaginam, se a gente não tivesse aqui, teria que ficar colocando em cima da máquina. É, então se você tem esse modelo de máquina, a gente acha bem prático, né? Esse tipo de bancada acima dela. Exato. Bom, esse seria o terceiro item. O quarto seria a questão da parte do móvel falando em si, né? Os gavetões. A gente fez dois gavetões. Um pra guardar mantimento, assim, bolachas, outras coisas. E um tipo uma mini dispensa, né? E esse outro aqui pra guardar tapu air. Então a gente acha que também é algo que acaba otimizando o espaço, porque você consegue guardar bastante coisa, né? É, no começo a gente ia fazer quatro gavetas, pessoal, desse tamanho mesmo. Porém, a gente começou a dar uma olhada aí e achou interessante fazer um gavetão. E foi muito útil, né, amor? Porque quando você guarda tapu air... E é uma gaveta que a gente usa bastante, né? Isso aqui a gente usa por dia. Pra guardar muita coisa. Exato. Ficou muito bom, valeu a pena. Ficou bem prático também. As duas, né? As duas. E o quinto, ainda falando dessa parte do móvel, seria o porta-temperos, né? Que seria essa gaveta aqui. Só que é só um detalhe, seria assim, a maioria dos porta-temperos que o pessoal faz, eles utilizam o comprimento todo. Exato. Só que a gente achou que utilizando como também nosso espaço pequeno, né? A gente teria que se adaptar a isso. Então a gente fez só uma metade da gaveta, né? Exato. E como ela fica funda, então dá pra guardar muita coisa. Ficou bom. Então é algo que também você consegue otimizar o espaço e usar a parte de baixo pra uma outra função, né? Exato. A gente não conseguiu utilizar aquele de inox, né? Que o pessoal utiliza. A gente acabou fazendo de marcenaria mesmo, mas ficou super prático. Melhor do que a gente ter feito dois gavetões e não ter onde armazenar os temperos. Isso. E dá pra você encher. Às vezes a gente coloca alguma outra coisa aqui e a gente fica... Dá pra guardar tranquilo as coisas, né? Exato. Ficou bom. É. Então seria esse segundo item, né? O sexto seria do cabideiro. Segundo item? O quinto cabideiro. Quinto item. O sexto seria do cabideiro aqui que a gente utilizou pra pendurar roupas, né? Exato, pessoal. Então muitas vezes a gente acaba de lavar roupa e já tá bem prático. Aqui a gente consegue pendurar algumas coisas aqui. Exato. Esse aqui quando nós fizemos um tour pela nossa cozinha, pessoal, ele acabou sendo um pouco polêmico porque o pessoal falou, nossa, mas vai secar a roupa na cozinha, tá fazendo comida. Mas aí entra a questão do bom senso que a gente conversa, né? A gente não vai fritar uma carne, alguma coisa com roupa aqui, né, pessoal? Então assim, igual agora. A gente tá num dia que a gente já fez tudo que tinha que fazer aqui na nossa cozinha. Então tá tudo parado. Aí eu estendo uma roupa aqui, ficou prático, né? Porque como é um apartamento pequeno, hoje, o que que tá acontecendo, né, no Brasil? As cidades, elas tão crescendo pra cima, né, amor? Sim. Então tem cada vez mais apartamentos, né, surgindo. Cada vez mais pequenos, né, os estados com moradia, né? Cada vez mais reduzidos com valores, né? Então acaba ficando, né, pela questão também da acessibilidade maior, então tá tendo cada vez mais apartamento com ambientes menores ainda, né? Então a gente tem que tentar dar um jeito. A gente tem dois quartos só aqui, a gente não tem sacada. Então a gente tem que se adaptar no que tem aqui. Então isso aqui foi uma solução aqui pra gente, ficou ótimo. Super bom. Aqui eu não sei o que acontece nesse espaço que seca muito rápido roupa. A gente coloca aqui uma peça aqui e no outro dia cedo já tá seco. E ele seca mais rápido do que a gente colocar no varal de chão ali no quarto, né? E deixar a janela aberta. É, então a gente achou ótimo isso aqui. Exatamente. E que nem a gente falou, às vezes terminou de fazer tudo no dia, à noite a gente deixa de um dia pro outro aqui secando e no outro dia de manhã já tá praticamente seco, né? Exato. A gente sempre se programa, pessoal, pra lavar as roupas no horário que a gente já finalizou tudo. Depois põe aqui, não tem problema nenhum de cheiro, de nada, de gordura, de nada. Tranquilo pra usar. Sim. E uma outra opção também, se você tem uma cozinha mais ou menos um pouco maior que seja, é fazer o fechamento também aqui, né? A gente pensou... É uma opção também, né? Exato. É uma opção, né? E nós pensamos também, né, amor? Lembra num varal que o pessoal utiliza no teto. Isso. Mas a gente pensou na questão da estética, a gente tem a nossa cortina aqui, então ia ficar uma bagunça visual aqui. Então a gente achou melhor não utilizar aquele modelo. Então isso aqui pra gente é o suficiente e já atende muito bem, né? Sim, ótimo. E o sétimo item seria do tanque embutido na pedra. Exato. Que também é algo que a gente gosta muito e principalmente porque quando a gente tem esse modelo de tanque embutido, a gente consegue fazer armário aqui embaixo, né? Sim. Então aqui a gente guarda muita coisa, produto de limpeza, cesto de roupa suja, né? Então a gente consegue armazenar tudo aqui embaixo, pessoal. O que a gente não conseguiria fazer se tivesse mantido o tanque que a construtora entregou, que foi um tanque de louça branco, né? Bonito até o tanque. Sim. Porém, a nossa bancada terminaria aqui, a gente perderia, né? Perderia um espaço aqui. Exato. E cada 10 centímetros que a gente perca, a gente utiliza hoje, né? Hoje é que nem aqui, esse cantinho a gente usa muito, né? Às vezes você está lavando alguma coisa, coloca algum produto aqui para usar, cestinho com aquela escovinha. Então a gente usa cada cantinho aqui e é utilizado, né? Então por isso que é muito importante você pensar, quando você tem um ambiente pequeno, pensar em cada 10 centímetros que você consiga aproveitar no espaço é muito útil. Sim, muito, muito mesmo. Exatamente. Então esse seria o sétimo e último item aí que a gente queria mostrar para vocês, né? Da nossa cozinha. Exato. E basicamente esses foram os itens, né? Então a gente conseguiu, no nosso ponto de vista, otimizar bem aí o ambiente. A gente utiliza super bem aí o nosso dia a dia, né amor? Com certeza. Então vale de dica, né? Se caso servir alguma dica para você, é super válido aí para você aplicar também aí no seu imóvel, né? Na sua cozinha. Com certeza, vale de dica aí para vocês. Exatamente. Se ficou alguma dúvida também sobre algum item que nós falamos, como é feito, alguma coisa assim, pessoal, pode deixar aí nos comentários que a gente responde para vocês também, com certeza absoluta, né amor? É isso aí. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, ajuda bastante o canal, fortalece muito o nosso trabalho, se você puder, é claro. Se inscreva também, se você está chegando aqui agora, dá uma passeada aí pelo nosso conteúdo, se você se identificar, se inscreve e vem acompanhar o nosso dia a dia, né amor? É isso aí. Ative as notificações também para vocês não perderem sempre que sai um vídeo novo aí no canal. Exato, muito importante. E a gente espera vocês no próximo vídeo. É isso aí. Até o próximo vídeo, então. Beijo, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau. Fui. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí